E aí outra coisa, vocês lembram do tal do Florida Joker, né? O Coringa, né? Da Flórida lá, que eles fazem uma paródia dele no 3 no GTA, né? E ele falou, vou processar, eu quero o dinheiro não sei o que. Agora! 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 Ele não quer mais processar, ele quer fazer participar do GTA 6 agora. Ele quer ser Paul agora. Hã? Amigo da Rockstar. Ah! Nossa, vai ser o programa inteiro isso, né? Olha aqui, ó. E publicação... Faltam pouco. Eu acho que só mais duas semanas e já passa a febre do Paul. Entendi. Não, mas é que durou, viu? Achei que ia durar 3, 4 dias. Em publicação do TikTok, porque o jogo é bom. Essa é a questão. É bom ou é relativo. Não, é bom. Em publicação do TikTok, Lawrence Sullivan, em seu estilo peculiar de se comunicar, falou em dar voz ao personagem. Dizendo a Rockstar que deu uma narrativa maior a ele no jogo. Vamos fazer história. Vocês viram o que fiz pelo jogo? Notícias, aparecemos em blogs, todo mundo cobriu, todos me adoram. Esse cara tá se achando um pouco isso, ó, tá? É como se esse GTA 6 precisasse da divulgação dele pra ter essa divulgação. É, e assim, eu acho que isso aí nem vai pro jogo. Eu acho que todas essas coisas do trailer, do bagulho TikTok e tal, foi só mesmo que eles voltaram no trailer. Só a chamada, né? Só a chamada. Eu acho que nem vai ter no jogo isso, tá? Esse cara, o que esse cara tá querendo? Mas também o que a gente vai esperar, gente? Esse cara é um prisioneiro desequilibrado. É um cara que não sabe o que fala. Ele não sabe o que sente. Ele não sabe o que ele tá falando ali. Então, imagine... Agora eu fico pensando assim, né? Porque assim, por parte da Rockstar, não existiu nada, né? Não existiu uma represália com um cara desse. Não vai ter nenhuma represália. E assim, ele fez umas ameaças aí, né? Aproveitou o momento de hype. Agora, o que compensa mais pra ele, né? Estar num jogo tão grande quanto esse, virar uma lenda? Porque você sabe que tem muito disso, né? De americano. Claro. O americano é meio maluco. Você vê até em filmes, assim, de adolescentes que, tipo assim, ir preso pro adolescente é foda. Tipo assim, ele volta pra escola, tipo, caralho, olha como eu sou foda. Fui preso, tá ligado? E pra esse cara aí, tipo assim, pra ele aparecer num jogo como, olha, o Coringa, prisioneiro, caralho, ia ser muito foda pra ele. Então, não entendo... Vai estar com isso. Eu não entendo o porquê e contra isso. E agora, mudar de ideia é coisa de um cara desequilibrado, né? Pô, a gente tá falando do Coringa da Flórida, né? Isso não é esperado um cara. Olha, e eu vou dizer, eu acho que esse nem vai ser o pior Coringa que a gente vai ver no programa de hoje, tá? Ixi. Ah, coitado. Ah, o Otaku, a gente se separou? O bagulho do Coringa lá? O vídeo do Coringa. Tá separado? A gente vai ver depois, então. É, mas eu acho que, assim, ele tem que fazer justo. É o que... O personagem dele, né? Se ele é o Coringa, ele tem que fazer doido mesmo. E aí, ele muda de conceito. Mas, assim, eu acho que ele jogou o verde muito duro quando ele falou do processo e tudo, pra ver o que ia dar. Ele viu que não deu nada, o Rockstar não liga nada, e ele falou, bom, agora que eu já fiz um bus, eu vou usar essa comunidade que eu criei pra torcerem pra eu estar no jogo. Olha só uma coisa, assim, eu realmente desconheço. Esse cara, hoje, ele tá livre. Tá? Não tá preso. Não. Tá. Pelo menos o vídeo que ele fez, ele parece que tá na casa dele, né? Tá na casa dele, né? Às vezes ele tá de condicional, né? Sei lá, né? Não sei. Assim, ele quer pegar a farpela dele aí. Tentou de um jeito, não deu. Vai tentar de outro. É, olha. Mas ele tá ganhando a fã na maioria dele. Nesse meio tempo. A Rockstar Take-Two. Ou não. Eles literalmente... Ou ele é só um doido mesmo. Eles literalmente... Ele não tem um plano. Botam Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti nos jogos deles, não pagam um centavo de direito autoral. Então não é o Coringa da Flórida que vai conseguir tirar dinheiro do Take-Two nesse aspecto, né? Não, e eles são muito inteligentes nisso, né? Porque eles alteram o carro o mínimo possível pra não pegar no copyright. Então se você pega alguma coisa que já existe e você dá uma leve alteração, você pode usar sem dizer que é plágio? Pode. Pode, ele é considerado fair use. Tô queimando pauta, não? A gente vai chegar nisso aí. Não, não tá queimando pau. Tá. Ai, caralho. Tinha que ter um contador aí pra ver quantas vezes o Fênix consegue encaixar a pau em alguma piada, alguma frase. Não, mas é nesse momento que a gente percebe o quanto ele precisava encaixar a pau em qualquer frase, né? Realmente ele tá falando com muito gosto. De verdade. É um negócio que eu não sabia o quanto eu precisava de pau na minha vida. Eu não sabia até esse ano. Entendi. Eu não esperava isso, cara. Foi uma surpresa muito agradável. Eu achei que ia ser um jogo zoado. De verdade. Mas ele é bom. É bom. Mas eu acho que nunca é tarde, né? Pra se descobrir o Fênix. Se descobrir eu fico muito feliz. Bom, agradecer, rapaz, que tá aqui no chat. O Henrique Cesarano, requinte de pubertade. Ivan Meida, o Emerson S, o Luan Oliveira, Luan que tá sempre aí também. Grande Luan, hein? Luan também tá no Flow. Esporte Clube também. Muito obrigado, o Denico, a Akira, Luiz Cabral.